Galerinha, hoje se inicia mais um ano no Balé Ogubianque, agora na sede nova. Eu estou muito ansiosa, acompanha o vídeo aí, tá? Antes disso, vai dando o seu joinha, se inscrever para não perder nenhuma novidade. Agora sim, Wilson, solte a vinheta. E a minha amiga, Ana Lívia, fala oi Ana Lívia. Oi gente, a Rádio da Coa. Vamos lá pelo tour, ela também vai gravar. Pode começar a gravar, Ana Lívia. Tu atrapalha. Tudo bem. Agora eu vou lá para demonstrar. Vamos gente, ó por aí. Gente, primeiro essa parte de fora, maravilhosa, porque esse jardim meio falso, né, aqui. Mas tá tudo bem, tem um jardim, pelo menos. Gente. Temos um jardim. E é pertinho da praia. É, gente, é muito bom. O que vocês estão achando da L? Vocês estão achando o que do balé? Eu estou falando. Adorei o espaço, tem um jardim lindo ali. Não é bom? Uma fresca maravilhosa. E o pessoal daqui é muito gentil. Inclusive vocês, que são lindas. Obrigada. E o senhor, gostou? Beijo. Meu pai tá, ó. Falou oi, pai. Oi. Falou oi. 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 Outra placa da galera. E aí, eu não tenho. Ai. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui que eu amo te mostrar. Aqui você sobe aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Fica assim, tá? Tipo a escada. Se você vem aqui, ó. Olha, gente, que cenário lindo. Amei. Ó, gente, é cada festival que a gente fez. Gente, pra quem sabe que é o dono da escada, né? Professor Hugo, vamos lá, gente. Vou mostrar as pessoinhas, tá? As pessoinhas. Aqui a secretaria. Tio Hugo, dá um oi. É o dono do colégio, pessoal. Quer dizer? Do balé. Aqui é a lojinha. É a lojinha, tá, gente? Eu sou novata da escola. Eu chamo tia Marquinhos. Eu sou novata. Tudo bem? Eu só me chamo aqui. Essa é a mãe da Manívia, tá, gente? E aqui é o filho da tia Maquena. Fala um oi. Oi. Aqui é o camarim das meninas. Os camarim das meninas. Gente, infelizmente... Infelizmente, eu não posso gravar. O camarim dos meninos, por quê, né? É. Não sei se pode gravar. E aqui é o nosso armário. Os armários. Só mostrar a porta. Só mostrar a porta e não entrar. Mas não dá pra abrir a porta. São peixinhos. Ah, então, gente, né? Olha, só os peixinhos. A antiga sede. Esse peixinho, gente. Não, não. A Guilherme não tá fazendo perguntas pra gente, tá? Só tentando perguntar ela. Aqui são os peixinhos. Fala, oi, os peixinhos. E o morreu. O morreu, tá, gente? Foi triste. Foi muito triste. Não? Os bailarinos. Agora as bailarinas. Fala, oi, bailarina. Oi, bailarina. Oi, bailarina. Oi, bailarina. Oi. Oi, bailarina. Tô filmando. Logo, dá assim. Eu voltei, tá, gente? É porque não gravei o resto. Não vou filmar agora os meninos, gente. Agora eu vou filmar. Tudo bem? Bye, bye. Bye. Minha professora. Essa é a nossa magosal. Vocês já viram? Sim. Mostra a ela. Ela. Essa é a tia. Help. 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 Oi, meninas. Como estão? Super bem. Super bem. Como estão no ano? Maravilhoso. Maravilhoso, né, gente? E vocês? Ótimo. E descobrindo que a tia Adriana é pesada. É, pesada. Ela ficou em cima de mim. É, 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 ela ficou em cima de mim. A CIDADE NO BRASIL